Estamos ao lado de Gessilene Rulim, ele que é supervisor aqui do Nato, Núcleo de Assistência Técnica às Urnas Eletrônicas. Gessilene, está tudo pronto para as urnas eletrônicas para o segundo turno? Com certeza, tudo pronto. Estamos apenas ultimando os preparativos do ambiente para que amanhã, a partir das 8 horas, nós possamos começar a carga de dados referente ao segundo turno das eleições gerais de 2014. Gessilene, no primeiro turno, as urnas eletrônicas apresentaram problemas? A nível de núcleo assistencial de Cajazeiros, ou seja, o nosso Nato aqui, que envolve 9 zonas e 28 municípios, tivemos apenas a troca de 11 urnas eleitorais, que foram substituídas pelas urnas de contingências e alguns problemas, mas só com a contingência do liga-desliga e algumas orientações por parte dos técnicos de urna, foram resolvidos os problemas. Ademais, não tivemos maiores problemas e todas as contingências que aconteceram estavam dentro da nossa perspectiva. Gessilene, existem urnas eletrônicas reservas? Para caso alguma de problema, tem aquela reserva para substituir? Sim, com certeza. Todas as urnas eleitorais, além das urnas de sessão, elas recebem também urnas de contingência, num percentual mais ou menos em torno de 5%. Além disso, nós temos o chamado reserva técnica, que se forem usadas todas as urnas de contingência das zonas eleitorais, nós ainda temos a reserva técnica para um socorro eventual. Gessilene, no primeiro turno, a nossa reportagem foi procurada por uma senhora que disse que, quando foi votar, não conseguiu votar porque apertava o número do candidato, aparecia outro. Realmente existiu isso? Na verdade, eu acho que as pessoas, ao levarem a sua chamada cola, elas têm que prestar muita atenção nos números que elas vão levando. E ao digitar o número, antes de confirmar o voto, o eleitor tem que olhar para a tela e ver se realmente é aquele candidato que está aparecendo. Em caso negativo, ela tem a opção de corrigir o seu voto através da tecla laranja, que tem o nome Corrige, na urna. Então, aí ela faz uma nova tentativa. Com certeza essa senhora digitou o número errado, porque não há como você digitar um número e aparecer a foto de outro candidato. Isso é lenda, isso é coisa que é um erro do próprio eleitor, que não consegue votar, não consegue saber direito o número do seu candidato e termina errando o seu voto. E uma vez confirmado, o processo é irreversível. Jéssir Lendo, o Brasil é exemplo para o mundo todo com o sistema eleitoral que nós temos hoje. Realmente o nosso sistema eleitoral é seguro? Com certeza. Nós podemos afirmar que o voto eletrônico é seguro, além de ser secreto, é seguro. Não tem como você saber em que candidato o eleitor votou, até porque lá é só o eleitor e a urna. Então, o voto expresso na urna eletrônica, no final da votação, que é impresso o boletim de urna, ele espelha realmente a vontade do eleitor. Não tem como se fazer diferente. Então, a urna ainda é um sistema seguro de votação e garante que o voto dado ao candidato, com certeza, será dirigido ao candidato ao qual o eleitor votou. Se falar também na rapidez da informação, após a eleição, poucas horas depois, nós já temos os candidatos que tiveram êxito. Com certeza, com certeza. A nível de nosso núcleo de apoio técnico aqui, o Nato de Cajazeiras, nós tivemos o exemplo das zonas eleitorais de Cajazeiras, que às 18h30 já tínhamos o resultado, divulgado o resultado de todas as sessões referentes a Cajazeiras, Bom Jesus e Cachoeira dos Índios. Portanto, também que o eleitor no segundo turno possa sair de casa e exercer sua cidadania. Com certeza. E a gente sempre orienta que leve a cola para não errar o número do eleitor e vote com calma. Não tem pressa para se votar. Antes de confirmar o voto, veja na tela da urna se realmente é aquele candidato ao qual você digitou o número. Em caso negativo, você tem a opção de corrigir. Por isso que a gente diz que o eleitor não precisa ter pressa. Ele não tem um tempo X para permanecer na urna. Ele tem que ter toda a calma e votar realmente certo para que justamente não aconteça o que muita gente na rapidez ou na pressa de querer votar e desocupar logo a urna, digita o número e confirma imediatamente. E o processo, como é rápido, não deu tempo ele ver a foto do seu candidato.